Olá, boa noite Brasil, boa noite Rio Grande do Norte, eu estou aqui, o morador aqui do Ferreiro Velho, é Antônio, que vai dar uma entrevista aqui com a boca do povo, fala aí Antônio. É, está a iluminação na rua da gente, que está muito escuro, muito pecuário e havendo muito assalto. Está tendo muito assalto, essa parte aqui. É, tanto aqui que não é mais lá embaixo, não é assalto na rua de onde eu moro, tanto de dia que nem de noite, não tem hora marcada para você assalvar. Sim, aí você aqui Antônio, que sempre, sempre passa aqui a noite de 4 horas da manhã, isso? Que os moradores que passam aqui de 4 horas da manhã, que é uma escuridão total. É, 3 horas da manhã que vão passear, tem eles vão passear, 3 horas da manhã, escuridão danada. Sim. Aí está aí, o vizinho de Antônio apagou a luz e fica uma escuridão, dá para ver só a luz do carro que vai sair agora. Está aí, Antônio, vamos mostrar agora, agora eu posto que está faltando a nominária aqui na Ferreiro Velho, bora aí. Olha aí gente, Antônio está mostrando agora, não dá nem para ver nenhum posto. Está vendo? Antônio, porque a gente, eu estou aqui em Ferreiro Velho, aqui, e essa parte para dizer para vocês que tem festival de quadrilha junina, entrada de festival que tem aqui, aí é a quadra do sai de baixo, que a gente está. E Antônio pede aqui as nominárias dos postos. É isso aí, tem que dominar mais, porque está muito escuro. Muito escuro, não é, Antônio? É, isso aí. E o que mais, Antônio, que precisa dessa parte aqui? Muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Vamos botar agora os afaltos, está faltando os afaltos para... Asfaltar aqui também, lá em cima ali, está tudo no asfaltado e aqui nada, não é? É. Só no calçamento aí, o calçamento. Com certeza, Antônio. Quando dá uma chuva aí, arranca todo o calçamento aí. Atenção prefeitura de Natal, veja esse problema para Antônio, que está com um problema sério, seríssimo. Faltando nominária, aí uma escuridão. Vamos mostrar aí, Antônio, para o posto aí da vila. Olha aí. Está vendo? Está no escuro aí. No escuro, na escuridão. Está no escuro aí, não é? A boca do povo fica aqui. Ferreiro Velho, aqui, agora.